Salve, salve galerinha! Começando aí mais um vídeo, trazendo mais um vídeo para vocês no canal de Brawl Stars aí. É galera, tô aqui tomando já um cafezinho já por essa manhã e celular na mão aqui né, olha aí ó, tá aqui e galerinha, chegou a nova temporada né, temporada 10, finalmente chegou e é isso, estão preparados aí para você adquirir o novo Brawl Pass, então você que tá chegando agora, você que tá comigo nesse vídeo, acompanha até o final aí, porque nós vamos trazer para vocês aí agora a nova temporada, temporada 10, o novo Brawl Pass pra vocês aí, beleza? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso não esteja inscrito e ativar o sininho das notificações sempre aí comigo, beleza? Então vamos lá, tô aqui com minha canequinha aqui ó, né, do YouTube, beleza? Então, hum, vamos lá, tomando um café, celular na mão aí e vamos lá, já tô com digníssimo, digníssimo Edgar, né, e vamos lá, vamos ver aqui pra gente já pegar esse Brawl Pass junto com vocês aí nesse vídeo, beleza? Ó, Liga de Clubes aqui por enquanto estamos em primeiro, tranquilo aí ó, no terceiro dia, né, bem top, recebendo a promoção aí para lendário, os três dias em primeiro, fomos bem aí essa temporada, né? Então vamos lá, vamos clicar aqui na loja e vamos nessa aí, olha, rapaz! Meu Deus do céu, hein, olha só que coisa linda, cara, minha nossa, hein, olha que que nós temos aqui, nossa, 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 hein, olha aí, que que vocês acham disso? Que coisa linda, olha, parece que tem um Edgar aqui lindo, hein, ó, caramba, hein, top, hein, top demais, hein, muito sensacional, cara, sensacional, bom, vamos resgatar aqui umas moedas, né, aí com vocês, resgatando aí, beleza? E vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui as skins que nós temos, olha, olha isso aqui, hein, rapaz, nossa, hein, interessante, hein, olha aí, olha, é, tem umas coisas boas aqui, hein, olha que interessante, olha, rapaz, Pô, mas a Supercell mandou tudo agora, hein, assim nós vamos falir, Supercell, vai ficar falido aqui, nossa, muita coisa boa, hein, muita coisa boa mesmo, hein, muita, 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 né, então vamos lá, né, vamos comprar, chega de enrolação E vamos comprar aí o Braille Pass aqui, vamos adquirir aí, né, então vamos nessa, é, tá aqui, ó, né, é, eu já tenho aqui algumas caixas, né, é, top e a gente adquirindo, olha quem vai vir aqui, né, já de cara, né, Major Rosa e aí começa tudo de novo, temporada 10, né, não, galerinha, tá tudo aí E vocês sabem, né, quem tá aqui no caminho, no caminho aqui, né, bonitinho, ho, 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 né, então tá ele aí, beleza, essa é a nova temporada todinha e no final, né, vocês vão pegar o Fang Furioso aí, bem bacana, beleza, a temporada pouco anterior tá ali em cima, com as minhas caixas lá, tem muita caixa lá, olha aqui, ó, deixa eu clicar aqui, ó, olha lá, 111 caixas, um 111, né, que eu já, que eu juntei, então tá guardadinho aí pra gente abrir, beleza? Então, é isso aí, pessoal, então vamos ativar, vamos lá, vamos ativar aqui comigo, sensacional, vamos lá então, ativando aí o Braille Pass, né, e é isso aí, beleza? Como eu sou um cara bem ousado, né, sempre fui, vamos no 249, né, 249, caramba, então vamos lá, vamos ativar, vamos resgatar isso aí juntos aí, vambora, é agora, hein, é agora, atenção e pimba, vamos lá, é isso aí, muito bem, galera, trazendo aí nova temporada pra vocês, temporada 10, né, então tá aí, beleza? Então, pra vocês aí acompanhar no canal, e tá aí, ó, né, como a gente sempre faz, né, nós vamos estar juntando tudo pra vocês acompanharem isso em live, em vídeos aí também no canal, tá joia? Então, não vou abrir aqui nada, exceto a Major Rosa aqui, que nós vamos resgatar agora, beleza? Junto com vocês, né, então vamos trazer aí, ó, né, ela aí, legal essa skin aí, também, bem bacana, tá aí, novo visual, super legal pra vocês aí, tá joia, gente? Então, é isso, beleza, pronto, e agora a gente vai juntando aqui, né, vamos juntando aí, assim, e tranquilão, né, e vamos avançando os patamares aí, beleza? Até já chegar no 30 e resgatar o Fenger, é isso, gente, cara, tá muito legal, né, olha aí, ó, um Brawl Lunar, bem bacana, vai tá disponível lá, já peguei já a Rosa, então já foi, em breve aí, ó, né, as skins sensacional, tem o Edgar Orocha ali, ó, 8 dias, é, essa aqui é exclusivo, que você vai pegar, né, aí no visual exclusivo da Liga Estelar, tá bom? Aí da, aí da Nita, então, show de bola, beleza, galera? Tá bom? Então, é isso aí, pessoal, é isso, nova temporada, chegou, temporada 10 aí, sensacional, aproveite, tem muita skin boa, muita skin bacana aí, ó, pra você adquirir, tá bom? Sensacional aí, ó, olha só o Spike ali, cara, tá top, hein, tá top demais, então, tem muita coisa legal aí pra vocês adquirirem na loja, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar aí, comentar o que você já tá achando aí da nova temporada, temporada 10 aí, é claro, né, com essas skins sensacional, tá bom? Fica ligado no canal aí, e te vejo nas nossas lives aí, a partir das 19 horas mais tarde, tá bom? Um beijo no coração e fui! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho